Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim dar dicas para você finalmente conseguir aumentar o limite do seu cartão de crédito. Mas calma aí que eu preciso ser realista porque assim gente, muitas pessoas eu percebo que às vezes ganham um salário ali de, sei lá, R$ 1.500 querem um limite de R$ 20.000. Gente, vamos com calma, as coisas não funcionam assim. Essa questão do limite é algo que a gente precisa ir construindo com o tempo, com calma, é preciso sim ter paciência. E essas dicas que eu vou repassar para vocês, às vezes podem parecer clichê mas eu já recebi vários relatos de pessoas que seguiram essas dicas e conseguiram aumentar o limite então assim, são dicas que realmente funcionam. Só que a gente também tem que ter um pouquinho de paciência e entender que esse aumento de limite, ele não vem ali do dia para a noite ou da noite para o dia. É algo que é muito uma construção de um relacionamento seu com a instituição financeira. Então tenha paciência. Gente, eu possuo o cartão de crédito Nubank que vocês sabem que é conhecido por não oferecer bons limites. Mas o meu limite é R$ 11.000,00, que é muito mais do que eu ganho atualmente. Então assim, são R$ 11.000,00 de limite que eu fui construindo aos poucos e que hoje eu possuo. Mas eu tive que ter também muita paciência, tive que me virar nos 30 para conseguir chegar nesse limite. Então tenham paciência e sigam essas minhas dicas que eu tenho certeza que você também vai conseguir o tão sonhado aumento de limite. Então a primeira lista, a primeira dica dessa minha listinha de dicas é você acompanhar o seu score, mas com cautela. Porque se você for verificar muitas vezes essa questão do seu score, seu score vai cair. Para você verificar o seu score, você pode acessar o Serasa. O score é uma pontuação que é medida para que as empresas... Como é que eu posso explicar? Eu estou aqui pensando como que eu posso explicar. Para que as empresas vejam se você é um bom pagador ou não. Então, basicamente é isso. As empresas e instituições financeiras, não todas, mas uma parte delas consultam o score na hora de te dar um cartão de crédito, por exemplo. Então, é bem importante que você tente manter essa pontuação num nível adequado. Que não caia demais para que você não tenha problemas. Tanto para conseguir um cartão, quanto para conseguir um aumento de limite. Então, fique sempre de olho, através do site do Serasa, você consegue verificar quanto está o seu score. Mas não fique vendo isso muitas vezes, que o seu score vai caindo a cada pesquisa. Então, é importante também que você não fique solicitando vários cartões. Porque isso também pode cair o seu score, tá pessoal? Então, é bem importante você tomar cuidado com essas questões. A segunda diquinha é ativar o cadastro positivo. Muitas pessoas falam que o cadastro positivo não é algo bom. Mas, o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo, ele foi criado com a ideia de criar um histórico oficial de bons pagadores. Ou seja, ele reúne os dados também dos clientes que fazem os pagamentos em dia. Porque, até então, só eram coletados dados de um indivíduo quando ele ficava inadimplente. Então, com o cadastro positivo, você consegue... Tem maiores chances de conseguir um bom limite. Então, se você estiver com o cadastro positivo ativado e pagando as suas contas em dia, você vai conseguir um aumento de limite. Além disso, é muito importante você sempre pagar o valor total da sua fatura. Porque muitas pessoas, às vezes, acabam... Ah, eu não consigo aumento de limite. Mas, daí, quando a gente vai verificar, a pessoa sempre acaba parcelando a fatura porque não conseguiu fazer o pagamento. Daí, também complica, né, gente? Então, assim, é muito importante que você pague em dia e o valor integral também, tá? Ter também contas, como, por exemplo, conta de luz, água, internet... Contas em seu nome também é muito bom. Porque, daí, eles começam a perceber que você tem, por exemplo, responsabilidades e que você está cumprindo com essas responsabilidades. Então, assim, ter contas em seu nome e sempre fazer o pagamento em dia ajuda também. Porque, daí, eles conseguem ver que você está pagando tudo em dia, né? Então, isso acaba ajudando bastante. É... Utilize o seu limite de crédito que você possui. Porque eu vejo, também, que muitas pessoas... Ah, eu quero um aumento de limite. Mas, não utilizam nem 50% do limite que possui. Então, assim, sempre que possível, vai utilizando esse limite... Para que a instituição financeira também possa ver que você precisa de um aumento, tá? Então, por isso, a importância de você sempre ir utilizando esse limite que você tem... Para que você tenha chances de conseguir esse aumento de limite, tá, pessoal? Então, isso ajuda bastante também. Tenha mais uma opção de cartão de crédito. Uma dica que é legal é que você tenha dois cartões de crédito, por exemplo. Por quê? Porque um pode estar sempre verificando o outro, digamos assim. Se você vai pagando tudo em dia, eles entendem o que que acontece. Existe uma certa concorrência entre as instituições financeiras. Isso a gente já sabe, né? Mas, assim, vamos supor... Ah, o Nubank me deu um limite de 11 mil e eu tenho o Will Bank com limite de 1.500 reais. O Will Bank pode pensar, ah, ela tem o Nubank também, então, por que não dou um limite maior para ela ficar só comigo? Sabe? Então, por isso é legal se você conseguir administrar, claro, porque também a gente sabe que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com o uso do cartão de crédito. Então, se você é uma pessoa controlada e que consegue administrar, ter dois cartões é uma ótima opção, tá? Sempre atualize seus dados, a sua renda, o seu endereço através do aplicativo. Por quê? Porque tem pessoas que, ah, quando solicitaram o cartão tinham uma renda. Hoje, a renda já aumentou e a pessoa não mudou lá no aplicativo. Então, assim, o banco não vai te fornecer um aumento de limite se você não atualizar os seus dados e mostrar que você já está recebendo mais, que o seu salário aumentou e que você merece esse aumento de limite. Então, por isso, a importância de sempre atualizar seus dados, tá? Dica clichê, realmente, essa dica é bem clichêzona, mas assim, pague suas contas em dia. Tome cuidado para não atrasar, para que você não tenha problemas em conseguir esse aumento de limite. Porque se você atrasar contas, isso pode te prejudicar, né? Então, acaba sendo bem complicado. Outra dica também bem importante é você solicitar esse aumento de limite através do aplicativo de forma periódica. Não exageradamente, né? Não vai sair solicitando a cada dia um aumento de limite. Mas, uma vez ou outra, solicite esse aumento de limite para a sua instituição. Porque, às vezes, a instituição não está aumentando o seu limite, mas você também não solicita. Então, por isso, a importância de você sempre ir solicitando também, para que eles possam verificar se eles podem... Se eles podem realmente oferecer esse aumento de limite. E, basicamente, é isso, gente. Não tem muito segredo. Como eu já expliquei no começo desse vídeo, a paciência é necessária, mas essas dicas ajudam muito nesse processo de aumento de limite também, tá bom? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto. Isso acaba sendo muito importante, porque vocês me ajudam demais e vocês acabam ajudando outras pessoas também. Então, é bem legal quando vocês deixam também o seu relato, a sua opinião, porque a gente acaba se ajudando, tá bom? Pessoal, gratidão por vocês sempre estarem aqui comigo. Muitíssimo obrigada. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho